Estamos na 24ª edição do Salão Internacional de Turismo Gastronómico em Ourense, na Galiza, e viemos ver, mas também provar, as especialidades que o Norte de Portugal tem para oferecer. A nossa presença na Chantar até já é uma presença aguardada pelos visitantes. Portanto, as pessoas têm uma ânsia, os galegos, de saber as novidades. E é isso, sobretudo, que vimos cá fazer. Mostrar muito do que temos para apresentar. É certo que é uma feira de gastronomia e é a maior feira ibérica de gastronomia. E, portanto, também os nossos atrativos dos gastronómicos vão estar aqui a ser promovidos, mais até em termos de degustação, a doçaria, porque entendemos que é mais pelo doce conseguimos conquistar as pessoas, mas depois de toda a promoção que faremos, daquilo que temos para apresentar e para mostrar em Braga, para que as pessoas nos visitem. Estamos a falar de um turismo de proximidade, mas que interessa conquistar, nomeadamente em termos da Galiza, que as pessoas façam umas férias curtas, os fins de semana, mas isso é muito importante para Braga, até nomeadamente na época baixa, para dar continuidade aos números bons que o turismo apresenta. E, portanto, esta presença aqui na Galiza é também nesse sentido. E também não posso esquecer que estamos em pleno mês de novembro, onde as tardes grilosas também estão em ativo e vamos também aqui promover, assim como as outras iniciativas que desenvolvemos ao longo do ano com a Associação Empresarial de Braga. Uma relação que existe com a Galiza, de grande proximidade, dando, aliás, sentido ao facto de sermos uma euroregião e com o apoio e o respaldo da CCDR Norte, da Comissão de Corredação e Desenvolvimento da Região Norte, mas também da Junta da Galiza, estamos a fortalecer essa relação. Agora, iniciando a criação de um cluster turismo da euroregião, estamos também a ponderar fazermos promoção externa, promoção internacional, levando esta marca da euroregião Galiza Norte de Portugal, para mercados tão grandes, onde isto se justifica fazer assim com escala. Hoje, aqui, uma vez mais, essa manifestação da importância que tem para nós a promoção na Galiza, estando aqui 22 representantes da região Norte, portanto, acho que é mais do que provado, é uma relação intensa, forte e que se vive com muita alma.